Tudo caído? Pra já achar é horrível. Um strip, um sei lá o quê. Reforma é muito caro, cara. A gente precisa fazer dinheiro de caixa. Entrenado, hein, bagarrado? Ah, eu sempre esqueço dessa torrasteira. E aí, gostaram do show? Uma contribuiçãozinha aí pro lutador desconhecido. Só pra ajudar na despesa. Os caras ainda pagam pra ver isso, Paulo. Ô, louro de farmácia! E se alguém resolve lutar também? Contra um de nós? Só botar vintão e entrar. E se ganhar, pega o chapéu? É isso aí. Se vocês ganharem, vocês levam a grana. Tô afim? Não, obrigado. Vamos ficar rico, Paulo. Ah, não falei? O nego já roubou a nossa ideia. Bem de acordo com o plano. Aí, quando começar, você chega junto, cobra. Eu vou depois e faço um acordo. Daí, a gente gruda neles. Eu fico com eles e você vai atrás do Carlão. Já pensou? Você é infiltrado de vez nos vênegos.